Uma senhora sexagenária, mas que continua com o vigor e a motivação da juventude. A cerimônia de celebração de 66 anos da Guarda Municipal reuniu aqueles que construíram a história até aqui e aqueles que irão continuá-la. Uma história que começou a ser escrita no distante ano de 1949, exatamente aqui, na sede do Poder Legislativo da cidade. Foi através do projeto de lei do Legislativo que foi criada a Guarda 66 anos atrás e a importância que ela representa na nossa cidade, não só fazer a nossa Guarda protegendo nossos bens públicos, mas principalmente o maior bem público que nós temos, que é o cidadão judaense. Oficialmente, a principal função da GM é a proteção do patrimônio público, mas, segundo o comandante, a atuação da Guarda hoje é bem mais abrangente. Constitucionalmente, é a proteção e a fiscalização de bens, serviços e instalações. Só que, supletivamente, essa é a competência primária, trabalhar a prevenção primária da violência e da criminalidade. Mas, supletivamente, em auxílio às forças policiais, ela também trabalha na repressão do crime. Atualmente, o contingente conta com 336 guardas e está prestes a receber o reforço deste pessoal de camiseta branca aí. Eles são os alunos que estão em treinamento no curso de formação. Além deles, a instituição conta ainda com um sistema de monitoramento com mais de 170 câmeras, que tornou a Guarda Municipal de Jundiaí referência na região e no Brasil. A relação com a região é boa, com as cidades aqui da Campo Limpo, Itupéva. Você vê que tem diversas cidades aqui hoje dialogando conosco, Louveira, Jarinu. A gente dialoga com as guardas da região. A gente é respeitado no Brasil todo hoje, né? O sistema de monitoramento, o trabalho que ela faz, os índices todos que a gente apresenta do ponto de vista da diminuição da questão da criminalidade. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho bom. Um dos condecorados do dia foi o Fernando. Ele faz parte da corporação há 30 anos. Hoje, está no grupamento florestal. E se teve algo que todo esse tempo fez, foi aumentar cada dia a mais a motivação de vestir a farda azul. Para mim, é uma satisfação imensa, né? De eu sair da minha residência e caminhar até a corporação e vestindo lá. Serra do Japi é o que eu mais gosto da área da Serra.